Fala aí jovens, e aí de boa? Tranquilo no mamilo? Suave na nave? Tá começando mais um vídeo no canal Modocenin, vou falar sobre The Flash, que é o que dá mais view pra mim, até rimou rapá! Então vou estar abordando no vídeo de hoje sobre o Godspeed, que é um velocista que vocês mais querem ver. Ele, e também o Homem Acelerado, mas o vídeo de hoje vai ser abordando o Godspeed. Godspeed será realmente introduzido na quarta temporada de The Flash, muito bem, vai ser discutido nesse vídeo. Você viu no último episódio da quarta temporada de The Flash, que foi exibido nesse ano de 2018, episódio 9 da quarta temporada, Barry Allen foi preso pela polícia, obviamente ele perde a profissão dele, ele é caçado, ele é preso, ele perde a profissão, ele é exonerado. Então alguém vai ficar no lugar dele, o Capitão Singh vai ter que procurar alguém para ser um cientista forense, para ser um Ciazai, que é o que o Barry Allen é. Então quem será? Muito bem, nos quadrinhos, quem é o parceiro de Ciazai, trabalhar como cientista forense do Barry Allen, é o cara que se torna o Godspeed. Então agora tem a oportunidade de o Godspeed aparecer, e ele aparecer logo agora no começo, isso mesmo, mostrando ele como uma pessoa normal, ele ainda trabalhando como cientista forense, ele substituindo o Barry Allen, porque o Barry Allen não está lá, e o Julian também não está, então vai ter que vir um novo cientista forense para ficar no lugar do Barry Allen, pois o Barry Allen está preso, ele não vai ficar preso por muito tempo, provavelmente no mesmo episódio, no episódio 10 ele deve ser solto, mas é o seguinte, nesse meio termo vai passar um tempo lá na série, vai passar, acho que vai ficar um tempinho, sei lá, uma semana preso. Então galera, nesse meio tempo vai ter uma outra pessoa no lugar do Barry, eu acho que vai ter, eu não tenho certeza. E se aparecer essa pessoa vai ser August, que vai ser o Godspeed, e ele vai ser introduzido como uma pessoa no comum, e eu creio que o personagem deve ir crescendo aos poucos, deve sendo apresentado em mais e mais episódios aos poucos. Caso isso não aconteça na quarta temporada, eu creio que na quinta temporada eles façam isso. É uma maneira muito diferente, na quarta temporada eles trouxeram um vilão de uma maneira muito diferente, que nunca foi traga nas outras três temporadas, eu curti muito, podem trazer realmente um vilão velocista, mas de uma outra maneira, que é trazendo ele como uma pessoa normal e se tornando um vilão. Ou seja, a ascensão, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. A série da Flash nunca arriscou nisso. E a quinta temporada também pode fazer isso. A quinta temporada pode também trazer todos os velocistas juntos. Você sabe muito bem que Flash em reverso está vivo. Imagina só se o Zoom, ele na forma de Black Flash, ele volte. Imagina só, Zoom voltou, Flash em reverso voltou, Godspeed voltou. Imagina todos eles se unindo contra o Barry na quinta temporada. Vamos falar assim, a quinta temporada vai ser a temporada dos velocistas. Essa temporada não tem velocista, mas a quinta vai ser a temporada dos velocistas, trazendo Godspeed. E o Godspeed, ele vai brigar com todo mundo e vai ganhar Zoom e Flash em reverso. Imagina só, ele acaba não se aliando a eles e luta e derrota a Zoom e o Flash em reverso. Cara, isso seria épico, isso seria demais, isso seria lindo. Eu espero que a CW esteja vendo esse vídeo, algum responsável da CW, algum funcionário da Warner Brasil. Então veja essa minha ideia, pode pegar essa minha ideia e fazer. Não precisa dar crédito, não precisa me pagar dinheiro nem nada. Seria muito legal se vocês fizessem isso. Vindo todos os velocistas contra o Barry, o Godspeed sendo, no caso, bonzinho. Ele derrota todos os outros velocistas, mas depois ele fica do mal e vira o verdadeiro vilão, o pior velocista de todos os tempos, a maior ameaça ao Barry Allen. Seria muito legal, seria muito interessante. Então, o Warner, CW, vamos fazer isso na quinta temporada? Bora? Bora? Muito bem galera, esse foi o vídeo de hoje. E você, curtiu uma ideia? Gostou? Deixe sua opinião aqui no comentário. Então agora, bora pro salve? E bom, Robin, Clash, I know what. Finalizando a nona, o que pediu pra mandar salve para Tilambucano. É isso aí, pô. Qual foi? Uh! Tá calor pra caramba, mané. Rio de Janeiro, é verão, rapaz. Então é isso aí, jovens. Se tu curtiu esse vídeo, é só clicar aqui pra ver o vídeo anterior. E se inscreve nesse canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau, tchau!